Música Você teve mudanças no meio da comunicação, você teve mudanças na história, as pessoas mudaram a forma de compreender o mundo e a roda sempre teve aí segurando a onda do choro. Música O chão ultrapassou essas fronteiras de tanto do erudito, do popular, quanto do nacional, do internacional, é música. Eu acho que é a escola, não tem fronteira, não tem cor, não tem idade, é uma experiência única, tocar assim direto é na veia, é uma transfusão de vida. Nas rodas de choro, foi assim que a gente aprendeu. Não tem muito que teorizar muito tudo não, é sentar e tocar com os garotos como você aprende a falar uma língua. Meninos de 14, 15 anos aí tocando muito e compondo. Então isso daí vai ser a música que vai vir adiante. Olha, é uma praxe aqui em Recife a gente acabar a apresentação com o frevo. Música Aplausos Aplausos Aplausos